Todo esse ambiente de decisão do STF, do Senado Federal, do Congresso Nacional, o imobilismo muitas vezes de tomar essa atitude gera essa insegurança. Eu hoje recebi o ofício do governador Ibanez, que é o presidente do Fórum de Governadores, e do ministro Gilmar Mendes, que eu fui indicado para representar os estados dentro daquele grupo de trabalho no âmbito do STF. Eu fico feliz com isso, porque eu vou levar a nossa visão. E a nossa visão é de que a gente não pode permitir que direitos antagônicos e legitimamente colocados se tornem guerra no campo, se tornem insegurança para quem legitimamente tem a sua área matriculada, registrada e é colocada em xeque diante de estudos de homologação, diante da lei brasileira. De quem é esse direito? O Congresso Nacional ou o Supremo tem que dar essa resposta. A insegurança é quando essa resposta não existe, e hoje ela não existe. E aí dá margem para esse tipo de coisa. O produtor vem investir, vem investe. A comunidade indígena fica achando que é dela e se depara com todo esse enfrentamento que existe. Não é muito ruim isso. Nós temos que ter paz para ambos se desenvolverem dentro das suas perspectivas. Então, vamos lá.